A ciência da verdadeira educação. Consiste, em primeiro lugar, conhecermos a Deus como nosso suficiente Salvador. Em segundo lugar, aplicar em nossas vidas os princípios elementares que nos conduzirá ao conhecimento da verdadeira sabedoria. Deus tem conduzido a si os seus filhos através dos diferentes ramos do trabalho manual. É por isso que aqui no IAG, quando estivermos já funcionando como escola, e se o Senhor permitir, vai ser ano que vem, o nosso desejo é atuar primariamente nas frentes com o trabalho manual, a fim de dar uma formação mais completa para os alunos. Estimulando o espiritual, o intelectual e o físico. Esse é o nosso desejo. Por isso é que começamos a levantar a nossa oficina, onde muitos rapazes e moças serão treinados para o trabalho do Senhor. Me acompanhem para conhecer um pouco mais. O desejo de Deus sempre foi que os seus filhos, especialmente os adventistas do sétimo dia, residissem em lugares assim, no campo. E muitos podem dizer, ah, mas eu gostaria muito de ir para o campo, mas eu não tenho oportunidades. Bom, eu já vivo no campo desde que nasci, e eu nunca tive terra. E tampouco agora tem, porque aqui é uma área do IAG, embora eu desfrute, mas é uma área do IAG. Então é possível, se nós tivermos boa vontade e colocar Deus à frente de todas as coisas, Ele abrirá o caminho para que nós possamos desfrutar hoje dessa bênção, que é viver em um meio rural. Por exemplo, olha aqui, plantamos aqui 700 mudas de banana, umas 2.000 mudas de empim e bastante mamão. Daqui nós vamos conseguir tirar alimento o suficiente para, pelo menos nessas duas categorias, banana e empim, para manter toda a escola. Porque boa parte do que nós vamos servir no nosso refeitório, o desejo é que seja retirada aqui do próprio terreno. Então, é só orar e pedir a Deus que Ele abre os caminhos. Assim como abrir o mar vermelho para o povo de Israel passar. Se aquele Deus pode abrir o mar vermelho para o povo de Israel passar, por que hoje Ele não pode oferecer condições favoráveis para que você, que deseja viver no campo, venha ter essa experiência. Agradecer-se. Agradecer-se. Legenda Adriana Zanotto